Música Meu nome é Thiago Reis, eu sou jornalista formado pela PUC Maisa de São Paulo. Hoje eu coordeno um núcleo de dados no G1, dados, fact-checking e alguns projetos especiais. Eu vim aqui para falar com a minha querida chefe massa, mas ela está gripada ali na plateia, ela não vai vir aqui, ela vai descer, ela vai só ver se eu estou falando muito rápido, que ela briga comigo. E vim falar um pouco sobre o que a gente faz lá, na editoria é ou não é. Três notícias, uma delas que o WhatsApp, após um dia em que teve várias falhas, ia finalmente começar a ser pago. Quem perdesse o prazo da meia-edometria ia ter de pagar uma multa de 150 reais. E uma outra que mostrava vídeos, mostrava, enfim, tanques indo para o Rio, logo foi decretada a intervenção, e dizendo que o exército ia prender qualquer cidadão que estivesse na rua sem RG após as 10 horas. O que essas três notícias têm em comum? Todas elas são totalmente falsas. Todos os dias a gente se vê na redação com alguma coisa tipo essa, que circula pela internet, e que a gente tem que checar. Por isso, há um ano a gente decidiu criar uma editoria, chamada É ou Não É, para fazer fact-checking, ou seja, checar discursos de políticos, e também desmentir esses boatos que aparecem nas redes sociais. Aí você vai me perguntar, pô, mas é necessário uma editoria, criar uma editoria só para desmentir boatos? Eu vou mostrar três motivos para vocês porque eu acho que é muito necessário. O primeiro se chama Fabiane. Fabiane, eu sei se vocês lembram, é aquela mulher do Guarujá, que teve uma foto colocada no Facebook, num grupo de Facebook, chamado Guarujá Alerta, associando ela a rituais de magia negra na cidade. As pessoas viram essa notícia, acreditaram, espancaram Fabiane até a morte na cidade. Três anos depois, tem cinco pessoas com elas pelo crime, a pessoa que postou isso nas redes sociais está solta, é uma testemunha protegida ainda. Ou seja, não aconteceu nada com ela, foi só com as pessoas que foram filmadas batendo e assassinando a Fabiane. O segundo caso, chama Ninha Moura, é uma jovem que a gente entrevistou, que também teve uma conversa forjada no WhatsApp, ela dizia que estava passando AIDS para geral, as pessoas começaram a procurar o Facebook dela, as redes sociais, insultá-la, ameaçá-la. Ela chegou a fazer uma coisa até absurda, que ela foi fazer um exame de sangue para provar que não tinha HIV e colocou na capa do Facebook dela, para todo mundo que entrasse no Facebook soubesse que ela não tinha HIV. Ela teve que mudar de cidade, a vida dela acabou, ela teve que reconstruir a vida dela numa outra cidade. E o terceiro caso, chama Pâmela, uma outra pessoa que a gente também entrevistou durante esse ano. Ela estava no carro com o patrão dela, numa cidade do Rio, quando começaram boatos a circular na rede, dizendo que os dois estavam sequestrando crianças. Alguém viu aquele boato, interceptou esse carro, formou-se uma aglomeração, as pessoas começaram a perguntar por quê, mostraram o boato, agrediram os dois. Depois da agressão, ela descobriu que estava grávida, a gente conversou com ela, estava grávida. Um mês depois da gente faz essa matéria, ela perdeu o bebê. Claro que esses casos são casos onde o limite foi totalmente ultrapassado, as consequências foram as mais atrasas possíveis, mas a gente sabe que todo dia alguém é vítima da chamada fake news, que é o termo que gostam de usar. Fake news pode ser até um termo um pouco amplo, assim. A Claire Wardle, que é do First Draft, uma entidade que combate notícias falsas, ela gosta de falar em desinformação e cita sete tipos, que eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então tem a sátira ou paródia, que são aqueles textos que a gente sabe que circulam em sites humorísticos, mas que as pessoas acabam compartilhando e as pessoas acreditam, vira verdade. Tem a questão da falsa conexão, que é quando uma chamada é falsa, mas o conteúdo é verdadeiro, são chamados aqueles caça-clics, clickbait, que você clica naquela chamada, você vai ver o conteúdo é verdadeiro e não tem nada a ver com aquela chamada. O conteúdo enganoso, quando eu tenho uma informação que é distorcida em algum conteúdo para prejudicar alguém. Tem a questão do falso contexto, que normalmente é um conteúdo verdadeiro, mas tirado do contexto, vocês devem lembrar do caso da Marielle recente. Logo um dia depois, começaram a circular uma informação assim, ah, todo mundo falando sobre a morte da Marielle, mas ninguém fala sobre a morte da médica Gisele Palhares. A médica realmente tinha morrido, mas ela tinha morrido dois anos antes, todo mundo tinha dado na época, o João noticiou, a gente fez suítes do caso, a gente falou com o marido, acompanhou as investigações, ou seja, eles pegaram o caso para falar que tinha acontecido no mesmo dia e não tinha, então era um falso contexto. O conteúdo impostor, que é normalmente quando você usa o nome ou uma marca e associa alguma informação falsa, isso normalmente acontece muito com golpes, com marcas famosas. O conteúdo manipulado, que às vezes é uma foto, um vídeo, ou uma própria informação que é manipulada para prejudicar alguém. E o conteúdo fabricado, que esse sim é 100% falso, inventado, feito para viralizar e também prejudicar alguém. Lá no G1, a gente às vezes é vítima de fake news. Você vê, a primeira ali é uma montagem bem tosca, você vê que a pessoa fez um print, colocou uma ponta de exclamação totalmente fora do nosso padrão, dizendo que o assalto ocorre no céu em parapentes, como se você tivesse sido com um assalto em parapentes no rio. Mas às vezes eles fazem algumas montagens mais bem feitas. Essa do lado aqui do Zuckerberg, você vê que fala que o Facebook comprou o Twitter por 30 bilhões, e o Michael Zuckerberg disse que irá fazer muitas mudanças na rede, apesar de absurdo ninguém ter noticiado isso, essa notícia virou trending topics do Twitter, faz duas semanas, estava no primeiro lugar do trend de topics do Twitter no Brasil. Pois é. Isso não é um fenômeno novo, a gente sabe que é questão de compartilhamento, a gente recebia, quem é mais antigo sabe receber e-mail, aqueles boatos que viravam spams infinitos e não acabavam nunca mais. A diferença é que hoje a gente tem o alcance das redes sociais, isso fugiu um pouco do controle. É até difícil você saber a dimensão de um boato, se ele está circulando muito ou não. No Facebook, às vezes, a gente consegue pelas páginas públicas, ou seja, pelos perfis públicos abertos. Mas e no WhatsApp? Pois é. Esse é o nosso dilema diário, lá no G1. A gente, sempre que tem alguma notícia que aparenta ser falsa, está circulando, a primeira coisa que a gente vê na nossa mente é, tem muita gente falando sobre isso? Vale realmente fazer um desmentido sobre isso? Ou a gente vai apenas dar eco, vai reverberar uma coisa que nem todo mundo está falando? E esse é realmente o grande desafio. Para isso, os dados são muito importantes, a gente usa algumas ferramentas. A gente usa o CrowdTangle, para ver o que está circulando em alguns perfis do próprio Facebook. A gente usa uma ferramenta paga chamada Eze, que a gente consegue listar alguns dos sites e ver o que está performando, o que está trendando, o que as pessoas estão procurando. Então, a gente já tem uma lista lá, que a gente montou com alguns sites que a gente sabe que costumam publicar ou compartilhar conteúdo mais duvidoso. A gente usa algumas ferramentas, como o do Google mesmo, como o Google Trends, ou usa o Twitch Deck, que nada mais é um organizador de perfis do Twitter, para também ver o que está sendo muito viralizado. E o Rony, que é o repórter lá nosso, que fica o dia inteiro cercado nisso, enfim, usa algumas outras ferramentas como o nosso colaborativo do WhatsApp, que é bem importante. A gente tem um colaborativo no WhatsApp em que as pessoas mandam para a gente, a gente pede para elas mandarem com a hashtag E ou não é? E ali a gente consegue ver tendências, porque se as pessoas estão postando muito nos grupos de família ou de amigos, elas também estão mandando aqui para aquele nosso colaborativo do WhatsApp. Então a gente consegue ter uma noção do que está circulando nas redes. Ainda assim, nem sempre dá certo. Tem um exemplo recente, que é no próprio caso da Marielle. A gente sabia que estava circulando uma notícia de que ela tinha engravidado há 16 anos, tinha sido casada com o Massinho VP, mas a gente prefiriu não dar, porque a gente achou que ia estar dando trela demais para esses haters que estavam publicando isso nas redes. Resultado, o negócio saiu do controle, um deputado tweetou, enfim, virou uma bomba, e a gente não teve como não entrar no caso. A gente deu, a nossa matéria ainda teve bastante visualizações, teve mais de 260 mil visualizações, enfim, e assim, a gente pensou, vamos ter que entrar, porque tem muita gente falando, mesmo que tenha se alastrado, vamos ter que entrar e mostrar essa questão. Quando a gente começou a fazer isso, tem até uma pesquisa de um pesquisador de Colúmbia, que mostrou que em 2015, os tweets sobre dois assuntos que estavam sendo muito comentados nos Estados Unidos, que eram a votação do plano de saúde do Obama, e a epidemia de ebola, ele mostrou que as notícias falsas eram replicadas três vezes mais do que os desmentidos. Então você vai perguntar, pô, vale a pena, então, vocês não estão enxugando gelo muitas vezes? Pode ser que sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, logo que a gente lançou a editoria, a gente percebeu que muitas pessoas procuravam por boatos se a gente não tinha um local para armazená-los. Então a gente resolveu fazer um banco de boatos, que era para ser um repositório, onde a gente conseguisse colocar todos os boatos, pelo menos que a gente conseguisse ver que estavam circulando na internet, e que as pessoas pudessem procurar e ver se aquilo ali era verdade ou não. Pouco mais de um ano, a gente já tem 184 botos checados. Na verdade, já são 185. Teve um agora no fim de semana que ainda não foi colocado no banco, que era sobre a CNH digital, que dizia que a CNH digital sumia quando o condutor alcançasse 20 pontos, que é uma besteira. A gente colocou, fez, e ele vai entrar no banco logo, logo. E vocês já devem ter recebido vários desses botos que estão aí no banco. Por exemplo, tem isso aqui da menina cega que vai receber 10 centavos a cada compartilhamento. Ela não é cega, tá? E ela é uma do Irã, não é do Brasil. Tem essa daqui da maioria de votos nulos, gera uma nova eleição com outros candidatos, como se fosse assim, simples, né? Todo mundo votou nulo, e aí tem uma nova eleição, os candidatos totalmente novos. Esse é um boato que circula com várias versões. Então, a versão mais nova, um mês atrás, circulou com o Sérgio Moro, recomendando que as pessoas votassem nulo. Total, né? E aí, assim, a gente está chegando perto das eleições, e a gente lembra, claro, das eleições americanas e das eleições francesas, onde a questão das notícias falsas realmente foram um dos assuntos mais comentados. Aqui no Brasil, há essa preocupação com os bots, com esses perfis, robôs que estarão tweetando, com a formação de bunkers, com as guerrilhas virtuais que vão surgir na eleição. Há, claro, uma preocupação de todos. Então, há alguns meios de imprensa se unindo para tentar fazer o chamado debunking, que é desmascarar essas redes. O TSE montou uma força-tarefa que inclui, inclusive, a BIM, que é a agência de inteligência. E a gente lá na Globo resolveu fazer um grupo de checagem, já agora, não só para as eleições, que já está funcionando, envolvendo todos os veículos do grupo. Então, o G1, o Jornal Globo, o Jornal Extra, CBN, Valor, Globo News e TV Globo. Nosso objetivo é tentar interromper esse ciclo de notícias falsas, identificando os autores, fazendo essas checagens e mostrando que essas notícias falsas estão circulando para tentar não atrapalhar realmente o processo democrático, que é, enfim, especialmente na eleição. Mas eu sempre falo, esse papel não é um papel só nosso de jornalistas, cada vez mais, acho que é um papel de todos os cidadãos. Então, assim, às vezes você pode dar um toque para o cara, não precisa ser um super jornalista ou um super detetive para saber que aquela notícia é falsa. Você pode pedir para a pessoa só dar um Google ali, um simples Google, vai lá dar uma busca, normalmente você vai achar já o resultado, que ali não estava, enfim, que aquela notícia era falsa, que não era verdadeira, com um simples toque no Google. Tem várias ferramentas do Google para você checar fotos também. Tem o Google Imagens, você coloca a foto lá, você consegue ver, às vezes, se tem fotos similares, se aquela imagem é a origem da imagem. Ou seja, é possível, assim, teve uma pesquisa recente feita pelo Pablo Telado, da USP, que mostrou que mais da metade dos boatos sobre a Marielle surgiram dos grupos de família do WhatsApp. Pois é, então os grupos de família são muito importantes. Quando você vê aquele tio sem noção lá, postando uma coisa totalmente sem cabimento no grupo, não adianta ignorar, não vou nem falar nada, não vale perder tempo, vale, meu, perca tempo. Mande a matéria do é ou não é, faz textão, explica para ele os riscos, manda o caso da Fabiane, ela fala, você pode matar alguém, dá uma cutucada nele, que ele vai ver qual é a importância de realmente a gente combater essas notícias falsas hoje em dia. e agora na eleição, a gente sabe que isso vai ser uma enxurrada e que vão ter pessoas querendo publicar notícias falsas de um candidato ou de outro, cabe a nós, eu acho, tentar fazer esse intermédio para que as pessoas não proliferem essas notícias falsas. Vai ser complicado, mas a gente tem esperança de que vai conseguir fazer alguma coisa. Obrigado. Aplausos Aplausos